Black Friday Auto Shopping Global, que também faz parte do nosso Black November, tá com muitas oportunidades. Tem aqui apoio Santander e WebMotors também. E olha, eu te digo, são mais de 65 lojas, você encontra aqui mais de 3 mil ofertas, a maior pista de test drive, tem estacionamento, despachante, corretoras de seguro, serviços automotivos e cat indoor. Ah, detalhe, tem carência de até 60 dias pra pagar. Gente, vale a pena, então não perca o nosso Black Friday do Auto Shopping Global, porque tá assim de ofertas imperdíveis. Tenho certeza que você vai fechar seu carro. Vem comigo que eu vou te mostrar. Na CarMax Autos você encontra EcoSport SE 2.0. Olha que lindão, automático completo, 55 mil km apenas. Ano 2013, 54.990 na CarMax Autos. WebCars tem ix35GL 2.0, automático, couro, multimídia, câmera de ré, 67 mil km apenas. Ano 2017, 95.590 na WebCars. Corra pra cá, é a oportunidade. Polera Motors tem tracker LTZ 1.4 Turbo, automático, ateto solar, couro, baixo, km, tá lindona, hein? 2017, por 97.900. Curtiu, vem ver de perto, Polera Motors. Seu carro tá aqui. Via certa tem Equinox Primeiro 2.0 Turbo. Esse carro é automático, top de linha, teto solar, única dona, gente. Ano 2018, 141.500. Via certa você vai encontrar essa baita oportunidade. Corra pra cá. Vem pra Boxster Multimarcas que você vai encontrar esse carro que tá impecável, viu, gente? É o Tiggo 2, look 1.5 flex. Mecânico completo, couro, 37 mil km apenas. Ano 2019, por 71.990 na Boxster Multimarcas. Curtiu, vem pra cá. O E-Multimarcas tem HB20 Comfort Plus 1.6. Ele é automático, completo, único, dono, 3 mil km apenas. Tá novinho, gente? 2.019, por 79.900. Vem pra O-E-Multimarcas, vai adorar. Melati Imports, você encontra a Civic Touring 1.5 Turbo. Ele é automático, top de linha, teto solar, 45 mil km apenas. Ano 2017, de 137.900 por 134.900. Vem pra Melati Imports e corra. Speed Motors tem C4 Lounge, exclusivo, turbo. Ele é automático, teto solar, couro, 78 mil km apenas. Ano 2015. Tá bonitão, hein? 61.900. Speed Motors, vem buscar o seu carro que está aqui. Agora é a vez de Prestige Cars. E você vai encontrar aqui, ó, Compass Longitude. Esse carro, ele é 2.0 Flex. Ele é automático, completo, couro. Ano 2018, por 116.500. Aqui na Prestige Cars. Corra pra cá. Start Garage tem HB20 Sense 1.0. Ele é manual, completo, 13 mil km apenas. Tá novinho, gente? Garantia de fábrica. Ano 2021. 64.990 na Start Garage. Venha ver de perto. Nacional Veículos tem Tracker LTZ 1.8. Ele é automático, teto solar, completo, 43 mil km apenas. Ano 2015. Ele tá impecável. Por 81.900 na Nacional Veículos. Corra! Torino Multimarcas tem City EX 1.5. Ele é automático, completo, tem câmbio borboleta, 14 mil km apenas. Ele tá novinho. Ano 2019. 96.900 na Torino Multimarcas. Corra pra cá. Global Car tem Polo Sport Line 1.6. Ele é manual, completo, teto solar, a digital. Ano 2012, por 44.990. Onde na Global Car. Venha ver de perto que é uma baita oportunidade. M12 Motors tem Prisma LT 1.4. Manual, completo, 67 mil km. Ano 2015, por 51.900. M12 Motors. Corra! Garanta o seu. Front Motors tem Captor Intense 1.6 Flex. Automático, top de linha, câmbio CVT, couro, 20 mil km apenas. Ano 2021. De 106.900, por 99.900 na Front Motors. Venha ver. Colônia Car tem March 1.6 SV. Ele é manual, completo, único dono, 37 mil km apenas. Ano 2018, por 56.900. Onde Colônia Car. Corra e aproveite. Auto Vega tem Creta Atitude 1.6. Ele é automático, completo, único dono, 68 mil km. Revisão na concessionária. Ano 2018, por 89.990. Auto Vega. Corra! É pra você. Wine Car tem HB20X 1.6 Premium. Ele é automático, completo, 38 mil km apenas. Ano 2017, por 69.900. Wine Car. Corra e aproveite. Varão Multimarcas tem Corolla GL 1.8 automático, completo, 47 mil km apenas. Ano 2018, 97.990. Oportunidade na Varão Multimarcas. Tá bonito? Vem buscar. MTS Automóveis. Tem Creta Prestigio 2.0. Ele é automático, top de linha. Tá novinho, gente. 7 mil km apenas. Ano 2021, por 121 mil e 900. Vem buscar na MTS Automóveis. Corra! Vemar Automóveis, você encontra aqui, ó. T-Cross, gente. Esse carro é o Comfortline 1.0 200 TSI. Ele é automático, top de linha, teto solar, couro, 25 mil km apenas. Ano 2020, por 119 mil e 900. Vemar Automóveis. Corra! Alto Fluxo tem Cobalt LTZ 1.4. Ele é mecânico, completo, único dono. 12 mil km apenas. Tá na garantia de fábrica, viu? Ano 2020, por 74 mil e 900. É Alto Fluxo. Corra! Curtiu? Muitas ofertas te esperam aqui. Afinal, são mais de 3 mil oportunidades para você sair com o seu carro novo. Papel e caneta e anota endereço. Avenida dos Estados, número 8000, em Santo André. Tem um telefone para qualquer dúvida também, que é o 4977-9000. 4977-9000. Ou faça melhor, o telefone está na mão, baixe o app ou acesse o site. Autoshoppingglobal.com.br Aqui sim, você vai encontrar o seu carro. Porque são mais de 3 mil ofertas, mais de 65 lojas no nosso Black Friday Autoshopping Global. Então faz o seguinte, Autoshopping Global, o mundo de carros para você. Autoshopping Global, o mundo de carros para você.